Uma história real que aconteceu há mais de 30 anos, ainda está longe de terminar. Empresta sua gravidade ao drama belga. Não atire. David Vandenstein, um menino de 9 anos, foi com sua família a uma loja de departamentos fazer compras, mas infelizmente só ele saiu vivo de lá e, mesmo assim, gravemente ferido. Seu pai, sua mãe e sua irmã foram vítimas do último e mais violento ataque da Gangue Neville, também conhecida como Brabant Kidders. Eles foram um bando de psicopatas que executaram uma série de assaltos super violentos na Bélgica entre 1983 e 1985. Eles mataram em torno de 28 pessoas, mas roubaram muito pouco em cada uma das suas investidas. Vivido por Yann Degler, Albert, o avô de David, testemunhou parte do trágico evento da sua janela, já que ele mora em frente ao estabelecimento comercial que foi atacado. E ele promete ao neto que não vai descansar de jeito nenhum enquanto não descobrir os responsáveis pelos assassinatos dos seus pais e da sua irmã. Albert realmente tenta conduzir sua investigação particular quando percebe que os policiais e as autoridades não fazem assim, gente. É menor questão de resolver esse caso. Então ele passa a receber várias ameaças alertando para que pare de cutucar a onça com vara curta. Esse filme, Não Atire, se baseia no livro escrito pelo próprio David Yann Degler, que também teve que passar por dezenas de cirurgias e quase perdeu uma perna. Bom, o título em português da sua obra seria como Não Atire, Ele é o Meu Papai, que foram... As últimas palavras da sua irmã. O diretor Stan Connix trabalhou sete anos junto com o David para levar às telas essa sua história. No filme, ele é vivido em fases diferentes pelos atores Moe Bakker, Cass Bakker e Jonas Vandel. As identidades e os motivos de tanta barbaridade permanecem um mistério até hoje. Provas sumiram, autoridades fizeram corpo mole, membros da justiça foram afastados das investigações por razões assim muito nebulosas. Mas existem especulações de que isso tudo teria alguma relação com uma conspiração governamental. E o objetivo de Stan Connix com esse filme foi refrescar a memória do público e reabrir essa investigação. O filme Não Atire mostra esse fortalecimento dos laços de um avô que precisa se reinventar com seu neto, enquanto o jovem tem que lutar contra assombrações reais criadas como efeitos do terrorismo sobre a sua família. O filme? Vamos lá, irmão. Vamos lá. Verdadeira! Vamos lá. O que você esta? C'estou bem, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Com sua esposa. Ele estava na sua porta. Ele estava lá, na sua porta. Ele estava no meu olho. Com sua bláve. Ele estava na sua neus. Ele estava no meu caso. Estou em dois, um grande gendarme, o D-Renic. Isso me fazia. Eu vou não publicar. Essa é a gente vai se desfileira. Você tem um novo a de ruta. Tira-se da! Meu Deus! Doofpot-operação, eu não sei. Ele foi engrepe-se em cima. Men, quem é isso? Men, Paulo e-Rome, Mossad, CIA, o Estado de segurança, o primeiro ministro, o primeiro ministro, o doinko? Quem deve ser ser aberto? Pessa! Não, cara, que nós nos escravos e nabestaos necessários para o convite, para o convite. Para o convite! Para o convite!